Olá, oitavo ano, boa tarde. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Gente, na semana passada, nós conseguimos avançar o conteúdo que era da nossa avaliação, orações coordenadas aditivas e adversativas. Por isso, hoje, nós iremos para a atividade da prática linguística, na página 279, e depois nós também já falaremos a respeito da paráfrase, que é o conteúdo de encerramento do capítulo 7, lá na página 287, ok? Então, por favor, abrem os livros na página 279, para que a gente possa indicar para vocês as respostas dessa atividade, que faz parte lá das orações coordenadas aditivas e adversativas. Só fazendo aqui uma breve recapitulação. As orações coordenadas aditivas são aquelas que possuem independência sintática entre si e que terão uma conjunção que vai expressar a ideia de adição. Enquanto que, nas orações coordenadas adversativas, a conjunção vai expressar uma ideia de adversidade, ou seja, de oposição, vão ser ideias opostas. Você vai ter duas ou mais orações coordenadas, independente sintaticamente, mas que vão expressar sentidos contrários, sentidos adversos. Certinho? Então, vamos lá. O texto, número 279, diz o seguinte. As orações a seguir formavam o título e o sutiã, que é o subtítulo, de uma notícia publicada por um jornal do Rio de Janeiro. Então, tema é o seguinte. Salário mínimo vai aumentar em maio. E aí o subtítulo espera-se do pequeno aumento. Então, página 280. Primeira questão. O salário mínimo é a alternativa correta? Letra D. O menor salário legalmente possível no país. O salário mínimo é instituído justamente para que o cidadão não receba abaixo do que está positivado ali. Então, em 2020, o salário mínimo foi fixado em mil e quarenta e cinco reais. Então, significa que todo trabalhador formal do território brasileiro não pode receber menos do que mil e quarenta e cinco reais. Ok? Então, a resposta da primeira letra D. Segunda. Podemos observar que há uma relação semântica entre essas duas orações, que é o título e o sutiã ou o subtítulo. Qual vai ser essa relação? Então, na primeira oração, o salário mínimo vai aumentar em maio, eu falo de uma forma positiva, né? Estamos esperando que o salário aumente. Mas, no subtítulo, eu digo que a gente espera um pequeno aumento. Então, se você observar, essas duas orações estão em sentidos contrários, sentidos opostos. Porque primeiro eu digo que o salário aumenta, depois eu digo que ele aumenta em pouco, né? Ou em pouco quantidade. Então, a resposta é a letra B, que tem o sentido de oposição. Terceira questão. Indica a conjunção que melhor expressaria a relação semântica existente entre essas duas orações. Então, a melhor conjunção para explicar esse sentido de adversidade é o MAS, que é a letra A. Quarta questão. Sabemos pela leitura da notícia que, alternativa correta, letra A, o salário mínimo ainda não tinha sido divulgado. Eles estavam fazendo suposições acerca do salário mínimo. Primeiro, disseram que ele aumentaria em maio, depois que teria um pequeno aumento. Mas, verdadeiramente, não se disse exatamente a quantidade do salário ia aumentar. Quinta questão. Uma forma verbal que tem o peso e um valor que vai aumentar seria a letra E, aumentará, certo? Na 281, nós temos o texto 2, que fala um pouquinho a respeito sobre o lixo. Principalmente o lixo dentro do município, dentro do perímetro da cidade de São Paulo. Também fala um pouquinho a respeito das pessoas, né? Que vivem nesses lixões e que sobrevivem através daquilo que retiram do lixo, né? Os catadores. E principalmente vai falar um pouquinho a respeito de nossas atitudes como seres humanos e como colaboradores do aumento do lixo. Que nós estamos contribuindo de forma positiva e gradativa para que esse lixo esteja aumentado constantemente, dia após dia. Então, página 282. Sexta questão. De acordo com o texto, pode-se afirmar que na cidade de São Paulo, alternativa correta a letra B, não há conscientização suficiente quanto à importância da recifagem. Sétima questão. Segundo texto. Se os resíduos sólidos fossem separados e onde eles são gerados, alternativa, letra D, surgiriam mais oportunidades de emprego. Oitava questão. No segundo parágrafo do texto, a conjunção I expressa uma relação de adição. O I aqui está sendo utilizado na sua forma mais tradicional, mais comum. Nós temos aqui o termo que diz. Os termos variam. Lixo, entulho, resíduo, refúgio, resto. Para todas as pessoas, isso sempre foi sinônimo de incômodo, mal-estar e sempre há uma vontade enorme de livrar-se o mais rápido possível dessa indesejável sujeita. Então, observem que nós estamos aqui apresentando uma nova informação. Nós estamos dizendo que todas essas coisas ruins e negativas são atribuídas para o lixo e, por conta disso, as pessoas querem se livrar o mais rápido possível dele. Nona questão. No quarto parágrafo, a conjunção I poderia ser substituída sem prejuízo de sentido P. Lá no quarto parágrafo, o I também está sendo utilizado como sentido de adição. E, além disso, não haverá lugar para o destino final do lixo. Outra conjunção que também tem esse mesmo sentido, que é o sentido de adição, é o NEM, que é a conjunção da letra E. NEM. A décima. Conforme o texto, é importante que as pessoas separem os resíduos sólidos para que... Alternativa correta, letra B. As indústrias sejam motivadas a trabalhar com reciclagem. Página 283. Décima primeira questão. Pode-se afirmar, de acordo com o texto, que os paulistanos são, em relação à reciclagem, por tudo que vocês já observaram, eles são pessoas descuidadas, né? Então, alternativa, letra C. Décima segunda. Para resolver o problema do lixo, os trabalhadores da limpeza urbana, no segundo texto, letra B, não devem ser os únicos envolvidos. Obviamente, se nós temos um problema, como esse, que é o lixo, o destino final desse lixo não é só a parte final do problema. Então, quem trabalha coletando lixo, por exemplo, não é o único responsável pela discinação do lixo. Décima terceira. No título do texto, a preposição de tem o sentido de que. Alternativa correta, letra D, assunto. Lembrando, o título do texto é, reciclagem de ideias. Então, a gente está trazendo aqui o assunto voltado para o conteúdo do texto. Décima quarta. Na frase, a reciclagem é uma alternativa para a diminuição da quantidade de lixo. A palavra alternativa pode ser substituída sem alteração de sentido. Por qual expressão? Letra B, opção. Décima quinta, em, a maioria destaca o lixo sem a preocupação de torná-lo viável à reciclagem. A palavra viável tem sentido contrário de desinteressante, que é a alternativa da letra E. Certinho? Então, aqui, a parte da página 284 e 285 está relacionada com produção textual. Então, vocês irão passar, nós iremos para a 287, que fala sobre um outro copo que eu anunciei que nós trabalharíamos hoje, que é a paráfrase. Gente, paráfrase. Eu acredito que você vai ter um ouvido falar sobre o termo parafrasear. Esse termo parafrasear significa falar com as suas próprias palavras algo que já foi dito por terceiros, algo que já foi anunciado por outras pessoas. Então, a paráfrase é exatamente isso. Quando nós reescrevemos trechos, informações, afirmações de outras palavras, de outras pessoas, palavras de outras pessoas, com o sentido de citá-los, mas citá-los de uma forma indireta, sem utilizar todas as palavras que o texto original trouxe, ou todas as palavras que a pessoa, o autor daquela frase, originalmente diz. Então, aqui no texto, vocês têm um exemplo de paráfrase aqui na 287. Quando a esmola é grande, o santo desconfia. Esse é o ditado popular. A expressão que todos nós conhecemos, né? E costumamos falar no cotidiano. Se eu fizesse parafrasear essa expressão, eu poderia, ela ficaria da seguinte forma, assim como já está no livro de vocês. Isto é, quando há muita vantagem, é melhor suspeitar, porque deve haver alguma coisa comprometedora. Então, essa segunda oração, que está aí destacada na cor verde para vocês, no livro, é uma paráfrase. Por quê? Eu estou citando um ditado popular que todo mundo já conhece. Quando há esmola é grande, o santo desconfia. Mas eu estou reescrevendo esse ditado, esse dito popular, com as minhas próprias palavras, né? Tentando explicar com as minhas próprias expressões o que quer dizer esse enunciado original. Então, isso é parafrasear. É quando nós nos comunicamos, quando nós expressamos palavras que já foram ditas anteriormente. Mas nós usamos as nossas próprias palavras para explicar aquela expressão original, certo? Nós temos aqui no final uma comparação entre citação e paráfrase. A citação, ela vem, gente, dentro do contexto, como vocês podem ver na 278. A citação, ela é feita quando você vai falar aquilo que o locutor, ou que você precisa citar o locutor, de forma direta. Então, você vai escrever, segundo o fulano de tal dos anzóis, disse isso, isso e isso. Então, você colocou uma citação, ou seja, você falou o que o autor original disse com as palavras dele. Então, isso é uma citação. Você não vai falar com as suas próprias palavras, você não vai modificar de acordo com as suas próprias palavras. Você vai explicar de acordo com aquilo que o autor falou. Então, nas palavras de Carlos Drummond de Andrade, aí você vai escrever exatamente o que ele escreveu. Colocar entre aspas e colocar exatamente aquilo que ele disse. Isso é uma citação. E existe diferença entre citação e paráfrase. Porque na paráfrase, você pode pegar aquela frase e dizer com as suas próprias palavras o que ela significa. Já na citação, você vai emitir a palavra do autor de acordo com o que ele disse. Exatamente da forma como ele falou. Você não vai tirar e nem vai apresentar nenhuma informação. Então, finaliza aqui, gente. Esse conteúdo, vocês vão ficar com a 288 e a 289 com a atividade aqui desse topo, a paráfrase. E vocês, como sempre, já sabem que existe um encerramento do capítulo. E vocês também irão responder que vai da 290 até a página 295. Então, bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula.